Vamos com a participação da Lorraine, França, que chega com informações para a gente nesta manhã de segunda-feira. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações aí de Campo Grande? Oi, Ana, bom dia para você e também a quem nos acompanha. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os casos de dengue que preocupam as autoridades de saúde. A gente vive aí, a gente já sabe, uma pandemia de covid-19, mas há também ainda os casos de dengue em meio a essa pandemia, casos que estão, então, preocupando as autoridades. Em Campo Grande, janeiro fechou o mês aí com mais de 160 casos notificados de dengue. Embora essa seja uma estatística considerada aí estável, aliás, até menor do que no ano passado. Neste ano nós fechamos aí janeiro com 40% a menos de casos notificados por dengue na capital, mas ainda assim há um alerta das autoridades de saúde para que as pessoas redobrem os cuidados em casa para evitar aí a proliferação do mosquito da dengue, viu, Ana? Há, inclusive, um comunicado da prefeitura para que a população se atente às questões que envolvem aí a dengue, a limpeza do quintal e outras atitudes que precisam ser tomadas, porque a gente está com uma superlotação nos hospitais aqui em Campo Grande por conta da covid-19 e também com os registros de casos de dengue, de casos de dengue, fica, então, mais complicado aí esse atendimento, porque a gente está já sem leitos para atendimento, porque as pessoas com covid-19 ocupam aí também já leitos que são destinados para outras doenças. Então, há esse apelo das autoridades de saúde para que a população redobre os cuidados com a dengue. São, então, 150 casos notificados no último mês aqui na capital e esse pedido aí para que se tenha esse cuidado, já que estamos com os hospitais lotados aqui na capital, viu?